Olá, meus amigos, voltamos ainda com a aula de Justiça Militar da União, sua competência e Justiças Militares Estaduais também a competência, enfim, a competência da Justiça Militar. Não é isso? Vimos uma breve introdução falando a respeito do crime militar, da transgressão disciplinar e dessa dicotomia entre Justiça Militar da União e Justiça Militar do Estado, dos Estados e Distrito Federal, obviamente. Bom, vamos agora nos ater um pouquinho na Justiça Militar da União, aquela que teoricamente tem a incumbência de tutelar, de proteger, de garantir os bens jurídicos mais caros à sociedade militar federal, às Forças Armadas e em certo ponto, claro, tem um capítulo do Código Penal Militar também, a segurança externa do país, mas isso é um ponto muito específico que realmente não utilizamos muito. Mas veja só, de onde parte a competência da Justiça Militar da União em primeiro aporte? Da Constituição Federal. Há lá uma competência material, que é absoluta, e no artigo 124 da Constituição Federal, que eu peço até para que seja projetado aí, para que você tenha uma ideia. O que é que diz o artigo 124? Não vou ficar lendo, você vai ter a projeção do artigo aí na sua tela, mas ele diz basicamente o seguinte, compete à Justiça Militar, não fala da União, mas ali está falando da Justiça referente à União, processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Veja uma coisa interessante, crimes militares definidos em lei. Bom, primeira observação a respeito disso, na Constituição, é que essa norma, ela é pormenorizada pela Lei de Organização da Justiça Militar e pelo próprio Código de Processo Penal Militar. O Código de Processo Penal Militar, o Decreto-Lei 1002 de 69 e a Lei de Organização da Justiça Militar da União, a Lei 8457 de 92. Vejam só, então, como primeiro passo, leia-se que a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Bom, como é que funciona a Justiça Militar antes de ingressarmos nos detalhes dessa competência? Existem 12 circunscrições judiciárias militares, que nós chamamos de CJM. Então, cada CJM tem uma área de atuação, uma área de competência, em que, se o crime militar for praticado naquela área, você terá a competência da CJM X ou Y. São 12 espalhadas pelo Brasil, pelo artigo 2º da Lei de Organização Judiciária ou da Justiça Militar da União. Bom, cada CJM, então, cada circunscrição judiciária militar tem as suas auditorias. O que é uma auditoria? Auditoria, entre aspas, é uma vara especializada. É um órgão, ou melhor, uma vara de julgamento de crimes militares no caso da Justiça Militar da União. Então, pode ter uma até quatro auditorias em cada CJM. Dores o exemplo aqui também. Então, por exemplo, aqui a primeira CJM, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Dois estados são abarcados pela primeira CJM. Existem lá quatro auditorias. Então, primeira CJM, quatro auditorias. São Paulo, a segunda CJM, nós temos lá duas auditorias. E na auditoria, isso funciona por distribuição. Então, vem um inquérito distribuído para a primeira auditoria. Outro inquérito distribuído para a segunda auditoria. Depois, primeiro. E assim vai a distribuição nas auditorias. Tudo bem? Cada auditoria... Vamos lá. Então, já dei o exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro. Vai, com uma auditoria. Manaus. Manaus tem só uma auditoria. CJM, mas pega vários estados. Dentro da auditoria, como é que funciona o julgamento? Cada auditoria pode compor lá o seu conselho permanente de justiça. Para a Marinha, para o Exército e para a Aeronáutica. O que é um conselho permanente, minha gente? Os julgamentos na Justiça Militar da União não são feitos de forma monocrática. À exceção em tempo de guerra, que tem um caso lá que nós podemos falar mais tarde. Mas os julgamentos são feitos por um órgão colegiado. Um escabinato ou escabinado composto por um juiz, que é concursado, chamado juiz-auditor, e por quatro oficiais da ativa da instituição militar respectiva. Então, se o caso é da Marinha, são sorteados ali, para o trimestre, quatro oficiais da Marinha. Se o caso é do Exército, Exército, e assim por diante, na Aeronáutica, por exemplo. Então, um juiz togado, juiz-auditor, e quatro oficiais. Quem preside esse conselho, na verdade, não é nem o juiz. É o oficial mais antigo ou de maior posto na instituição militar. Lembrando que oficial é de segundo-tenente até o coronel nas auditorias. Porque os oficiais generais, eles compõem o superior tribunal militar e não as auditorias. Então, esse conselho permanente vai ser lá do segundo-tenente, que é o primeiro posto do oficial. Então, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Isso no Exército. E os correspondentes, na Força Aérea, na Aeronáutica e na Marinha. Então, vejam, esse é o primeiro posto oficialado. O segundo-tenente já pode concorrer, sim, ao sorteio do conselho. Muito bem, tem que ser oficial de carreira. Não pode ser oficial temporário. Mas, voltando, é um órgão colegiado. E olha que coisa interessante. O juiz, o togado, o juiz auditor, é quem vota primeiro. Mas o voto dele não tem mais valor que o voto dos demais juízes militares. Chamamos assim, juízes militares. Então, é uma votação equânime. Tanto é que, às vezes, o juiz pode perder um julgamento, ele vota pela condenação e os quatro oficiais absolvem. Por quatro a um, o réu foi absolvido. Ou, o contrário, um oficial pode votar pela condenação e os quatro demais, incluindo o juiz auditor, pode votar pela absolvição. E aí, temos uma absolvição por quatro a um. Então, vejam que coisa interessante. Condenação ou absolvição podem ser por maioria dos votos aí. Quando há empate, na verdade, não pode haver empate porque o conselho, ele é composto pelos cinco e, na sessão de julgamento, os cinco têm que estar presentes. Pelo menos os cinco. Agora, o que pode acontecer é que a absolvição pode ser por votos divergentes. Um absolve por legítima defesa, outro absolve por inexistência do fato. Enfim. E aí, o que vai acontecer? Aí, tem uma teoria, o código não resolve esse problema, mas a teoria é de que ficaria valendo o voto mais benéfico pro rei, o voto mais interessante à defesa, mais interessante ao réu. Tudo bem? Então, essas auditorias. E tem também o conselho especial de justiça. Eu falei do permanente e o especial, que é idêntico também ao juiz e quatro oficiais, só que agora tem uma diferença. O conselho permanente, ele é composto trimestralmente, todo trimestre, cada auditoria muda esse conselho. O conselho permanente, não. Ele é sorteado para cada caso. Então, aqueles oficiais, junto com o juiz Togado, vão acompanhar o caso do começo ao fim, salvo se houver uma substituição no meio do caminho. E quais são os casos que vão pro conselho permanente e pro conselho especial? O conselho especial julga os crimes militares em que os oficiais são os autores. A sujeição ativa é por oficiais. E o conselho permanente, os demais casos, quando praça, soldado, cabo, terceiro sargento e assim por diante, ou quando um civil, o civil pode cometer crime militar na esfera federal, pratica um crime militar no âmbito da União. Tá certo? Então, essa dicotomia entre os julgamentos na justiça militar. Bom, havia no passado auditorias específicas de marinha, mas isso não, as auditorias hoje são mistas, né? Com relação ainda às auditorias. Eu gostaria que projetasse aí, só pra vocês terem uma ideia, no slide 9 aqui, como é que funciona a distribuição pelo Brasil. Já que tenham uma ideia, se o seu estado aí, em que você tá me assistindo, tem ou não o CJM. Olha só, CJM, a primeira, Rio de Janeiro e Espírito Santo, já falei, tem quatro auditorias, né? São Paulo, a segunda, CJM, com duas auditorias, sediada em São Paulo. As quatro do Rio de Janeiro são sediadas na capital do Rio de Janeiro mesmo. Terceira auditoria, ou melhor, terceira CJM, Rio Grande do Sul, com três auditorias, Porto Alegre, Santa Maria e Adibagé. Quarta CJM, Minas Gerais. Curiosamente, não é em Belo Horizonte, né? É em Juiz de Fora, né? Então, a quarta CJM, a auditoria fica em Juiz de Fora. Quinta, Paraná e Santa Catarina, uma auditoria apenas, que é sediada em Curitiba. Sexta CJM, Bahia e Sergipe, uma auditoria sediada em Salvador. Sétima, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Uma auditoria, veja que o território é muito grande e só tem uma auditoria que é sediada em Recife. Oitava, nós temos aqui Pará, Amapá, Maranhão. Primeira auditoria sediada em Belém. Nona, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Sediada em Campo Grande, uma auditoria apenas. Décima, Ceará e Piauí, também uma área extensa. Uma auditoria apenas em Fortaleza. E a décima primeira aqui, eu tenho o Distrito Federal, Goiás e Tocantins. Deveriam ter duas auditorias, mas por enquanto uma apenas implementada, que fica em Brasília. E a décima segunda, finalizando, eu disse 12 CJM, pelo Brasil inteiro. A décima segunda que pega Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Sediada em Manaus. Então, nós temos aqui essa grande extensão. Essas auditorias, ou melhor, essas CJMs, com as suas auditorias, teoricamente, em cada sede de CJM, também corresponde uma procuradoria do Ministério Público Militar. Uma procuradoria de Justiça Militar. E aí nós temos um número de promotores e procuradores específicos para cada caso, quando nós temos aí, por exemplo, quatro no Rio, tem mais dois ofícios de investigação. Mas, enfim, a competência é bom a gente firmar só em relação à Justiça Militar da União. Bom, na primeira instância nós temos as auditorias e também dentro da CJM. E, em segunda instância? Em segunda instância nós temos o STM, o grau recursal, e, claro, também com alguma competência originária. O STM, o Superior Tribunal Militar, ele é sediado em Brasília, ele fica aqui no Distrito Federal. E ele é composto por 15 ministros. 15 ministros. Nomeados livremente pela Presidente da República, também com aquela sabatina que passa pelo Senado, com a aprovação do Senado. Bom, esses 15 ministros são compostos ou são formados por quatro, ou melhor, dez militares, mas quatro são oficiais generais do Exército. Três da Marinha e outros três da Força Aérea. Então, essa é a composição dos dez ministros militares. Além dos dez ministros militares, para compor os 15 ministros, nós temos cinco civis. Um dos civis vem da carreira de juiz auditor. Então, é lá promovido, é alçado, promovido não, mas alçado ao cargo de ministro por nomeação da Presidente da República. E, em consequência, teremos aí a vaga para juiz auditor em primeira instância. O mesmo ocorre com o Ministério Público Militar. Existe um ministro no STM que ocupa a vaga, a cadeira dele, é paritário de justiça e Ministério Público. Vem do MPM, do Ministério Público Militar, também, por nomeação da Presidente da República. E, finalizando, três advogados que precisam ter notório saber jurídico, conduta ilibada e dez anos de experiência profissional para que possam ser nomeados pela Presidente da República com aprovação do Senado. Então, essa é a estrutura, a organização do STM, que é o órgão recursal. Daqui a pouquinho, voltamos com mais competência da Justiça Militar da União. Legenda Adriana Zanotto